Alô? Já chegaram então? Então tô descendo, já é. Um abraço. Meninas, eu sou carinhoso, se tenho o dono de ser conquistador e pegador. Esse é o movimento que vai conquistar o Brasil. Se liga em Flávio Ravec. Final de semana vai rolar o movimento, falei com os parceiros, demorou e eu vou pra dentro. Hoje tem balada, vai rolar tudo de novo e eu vou pra negócio. Claro, eu não sou bobo, tá tudo colorido, amarelo e branco. Loira ou morena, qualquer um eu tô pegando. A vida é minha, ninguém tem nada com isso. Tô na pista, tô solteiro, tô perdendo, tô juiz. Tô nem aí, por mim pode dar sapinho na boca. Pode transbordar minha lagoa, eu quero é beijar, fazer amor. Tô nem aí, se carrego fama de gostoso. Com as meninas eu sou carinhoso e tenho o dono de ser conquistador. Tô nem aí, por mim pode dar sapinho na boca. Pode transbordar minha lagoa, eu quero é beijar, fazer amor. Tô nem aí, se carrego fama de gostoso. Com as meninas eu sou carinhoso e tenho o dono de ser conquistador. E pegador. Tá tudo colorido, amarelo e branco. Loira ou morena, qualquer um eu tô pegando. A vida é minha, ninguém tem nada com isso. Tô na pista, tô solteiro, tô perdendo, tô juiz. Tô nem aí, por mim pode dar sapinho na boca. Pode transbordar minha lagoa, eu quero é beijar, fazer amor. Tô nem aí, se carrego fama de gostoso. Com as meninas eu sou carinhoso e tenho o dono de ser conquistador. Tô nem aí, por mim pode dar sapinho na boca. Pode transbordar minha lagoa, eu quero é beijar, fazer amor. Tô nem aí, se carrego fama de gostoso. Com as meninas eu sou carinhoso e tenho o dono de ser conquistador. Tô nem aí, por mim pode dar sapinho na boca. Pode transbordar minha lagoa, eu quero é beijar, fazer amor. Tô nem aí, se carrego fama de gostoso. Com as meninas eu sou carinhoso e tenho o dono de ser conquistador. Tô nem aí.